Eu gostaria de gostar de você em Deus, fale com Ele, primeiro agradeça ao Senhor por todos os motivos, por todas as conquistas, por tudo que você considera a intervenção divina em sua vida. Diga ao Senhor, obrigado por tudo isso. Senhor, você que é casado, agradeça a Deus pela bênção que Ele te deu através do seu cônjuge, da sua esposa, do seu esposo, agradeça também pelos filhos que o Senhor concedeu a você. Por todas as pessoas que te fazem bem, que te ajudam, que constituem a presença de Deus na sua vida. Senhor, agradeça a Deus por todos os motivos, pela sua saúde, pelo vigor, pelo trabalho e para você que trabalham. E este dia, olha, a exceção, vigor, força e tudo aquilo que você precisa, para que você esteja próximo em sua vida. Você que está comente, apresente ao Senhor na sua ocupação, peça que o Espírito Santo possa te curar, possa tocar em você, seja ela a uma doença física ou doença psíquica. Somente Jesus pode operar milagre na sua vida, então agora é você e Deus fale com Ele. Senhor nosso Deus, forte e origem de todos os mundos, não permitais que nos estabelecemos com as palavras em sério do nosso Filho. Nem considerando que nos estabelecemos com as palavras em sério do nosso Filho. Nosso Filho do Senhor, acolhe-a e atendê-o às festas dos Vossos filhos. Abençoe-a e atendê-o às festas dos Vossos filhos. Amém. 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 Amém.